E a semana está começando, não perca tempo, não fique parado, está na hora de correr atrás de uma vaga de estágio. São oferecidas 82 vagas para estudantes dos níveis superior, técnico e médio. Para o curso de administração de empresas, são 23 vagas do primeiro ao sétimo período. Pedagogia, 7 vagas do primeiro ao sétimo período. Cursos de informática em geral são 5 vagas, do primeiro ao sétimo período. Educação física, 3 vagas do primeiro ao sétimo período. Ciências contábeis, também 3 vagas do primeiro ao sétimo período. Ensino médio, educação de jovens e adultos, 11 vagas do primeiro ao terceiro ano. Para o curso de Direito, são 4 vagas, do segundo ao nono período. Para Marketing, Publicidade e Propaganda, Comunicação Social, Habilitação, Publicidade e Propaganda, são oferecidas 9 vagas do primeiro ao sétimo período. Para o curso de Economia, Ciências Econômicas, 3 vagas do primeiro ao oitavo período. Para o curso de Jornalismo, uma vaga do sexto ao oitavo período. Para Engenharia de Produção, também uma vaga do segundo ao sexto período. Arquitetura e Urbanismo, uma vaga do quarto ao oitavo período. Técnico em Saúde Bucal, Técnico em Higiene Dental, Assistente de Consultório Dentário, Auxiliar em Saúde Bucal, são 3 vagas, do primeiro ao segundo período. E para Técnico em Enfermagem, uma vaga do primeiro ao segundo período. O site do IEL, anote aí www.ielgo.com.br barra estado.